O Notícias de Coimbra está na Estação Coimbra B, neste dia de greve dos maquinistas que lutam por aumentos e melhorias nas condições de trabalho. E nesta Estação, o que se ouve mais é senhores passageiros, lamentamos informar, mas o comboio A, B ou C foi suprimido. É esta a informação que mais ouvimos ao longo desta manhã. Também quando olhamos para as partidas que estão fixadas aqui, conseguimos ver que a maioria está tudo suprimido. Tudo que os comboios têm escrito suprimidos. Os serviços mínimos, no entanto, estão a ser garantidos pela CP, definindo esses serviços mínimos que podem ser consultados no site da empresa, quer para os serviços alfa pendular intercidades regional, interregional e internacional, comboios urbanos do Porto e do Coimbra e ainda comboios urbanos de Lisboa. Numa altura em que, com certeza, muitas pessoas estariam aqui, mas é esta a imagem, neste dia de greve dos maquinistas, que encontramos nesta estação, sem comboios e também sem pessoas. Dizer ainda que o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses deu início ontem a uma greve na CP que vai durar toda a semana para reclamar melhores condições de trabalho e aumentos. A estrutura sindical tinha dito que a paralisação teria mais impacto entre as 0 horas de hoje e as 24 horas de amanhã, quando os trabalhadores das categorias representadas pelo sindicato se encontram em greve à prestação de todo e qualquer trabalho. Realmente é isso que se encontra muito poucas pessoas aqui na Estação Coimbra. Há pouco, em conversa com alguns funcionários, diziam que ninguém chegaria aqui a dizer que não sabia desta greve, ela até que foi bastante anunciada e que os serviços mínimos estavam a ser garantidos. No entanto, a palavra suprimido é aquilo que se lê mais nestes placares que indicam as partidas dos comboios. Aqui vejo ali um com destino ao entrocampento que está suprimido. Também a Coimbra, um regional que foi suprimido. A Braga, o Alfa, também acaba de estar ali a indicação que foi suprimido. É este o cenário que se vive aqui na Estação Coimbra B. Lamentamos informar que o comboio, regional, sempre regional, com destino a Coimbra. E hora de partida, às 8 horas e 35 minutos, foi suprimido. Pedimos desculpa pelos incómodos causados. É esta a informação que se ouve mais aqui na Estação Coimbra B, nesta manhã de greve dos maus. Maquinistas.